Fala, galera! Multi disponível! Estamos aqui pra mais um vídeo e estou aqui com ela, a garotinha Rosinha! Tudo bom! E aí, Tini? Como é que você tá? E aí, Multi? Beleza? Ai, meu cabelo, linda! Oi! Pessoal, já deixa o like pro canal antes de começar esse vídeo, fechou? Eu e a Tini estamos aqui no jogo da Marcinha, tá? Fazendo esse mapa aqui de... Olha só, de labirinto, de sei lá o que... O que é isso, hein? Eu não sei, Tini, mas eu acho que a gente tem que acionar tudo isso aqui. Ah, eu vou vacionar, né? Fazer o quê? É, gente, mas antes de começar, eu quero pra vocês deixarem o like se vocês gostam de vídeos de Marcinha. Principalmente vocês aqui no canal também com a Itibin, tá bom? Então, isso. Uau! Que chique! Olha que chique! É neon, né? Você vê? É muito neon, velho! Meu olho tá até doendo. É, o meu olho também, tá meio assim. Mas o que será que fica aqui em cima, Itibin? Nossa, meu olho tá doendo real. Que coisa doida essa luz. Olha! Olha, Itibin! É um número 2! É um número 2! É um 2! E agora? A gente coloca só onde? Ah, vamos continuar pegando, né? Peraí, deixa eu passar. Vou lá no outro, calma. Ai, eu não gosto de subir coisa. Eita! O que eu fiz? Emergência! Ai, eu fui! O que tá acontecendo? Foi! Meu Deus! Abriu. Que lindo, velho! Meu Deus, tá parecendo coisa de agente secreto. É, mas é um laboratório secreto isso aqui. Ah, ó. Aqui, ó. Os números aqui. Coloca aí, vai. Ah, entendi. Agora, Itibin. Boa. Ai, eu odeio eu subindo escada. Vai pegando e eu coloco. Ah, fechou. Fechou. Vamos aí. Esse aqui é o... Acho que é o número 1. Aí, Itibin. Vamos aí. Ó, 2. Deixa o número 1 aí. Eu acho que a gente pode ser, tipo, letra também, né? Porque, ó. Isso aqui não é um número 1. Ou é um S. Eu acho que a gente pode ter que formar um quebra-cabeça. Não sei. Eu acho que o negócio é... Cadê a peça? Não sei. Nossa, eu não posso... Ó, uma encaixou aqui. Não pode largar ela, Itibin, no chão. Senão ela some. Eita! Eu não posso largar ela no chão que ela some. Onde é que encaixa essa aqui, Itibin? Pega aqui, ó. Na minha mão. Deixa eu ver, deixa eu ver. Calma. Calma, calma, calma. Calma. Ela segura. Segurou? Calma. Eu segurei. Você é, Itibin? Aham. Tá, boa. Boa. Olha o trabalho da equipe das garotinhas. Gostei, gostei, gostei. Boa, Itibin. Caraca, que da hora, velho. Olha, olha. Tá fazendo um laser aqui o negócio. O quê? Um laser aqui. É, Itibin. É um negócio muito louco. Eu adorei. Mano, esse mapa aqui tá sendo incrível de gravar. Nossa, eu adorei isso também, viu? Tá muito legal. Tá muito engraçado. É, tá muito bom. Ó, Itibin, tá aqui a outra peça. Que não pode largar no chão, senão ela some. Calma, calma. Aí, obrigada, amiga. De nada, amiga. Vou pegar a última agora. Tá, vai. Pega lá. Mano, eu quero saber pra onde vai dar esse negócio, velho. É, então também tô curiosa. Ai, Caraca, calma. Aqui. Aqui. Boa. Pronto. Aê, aqui. Só falta uma. Calma. Boa. Aqui. Só falta essa, Itibin. Pronto. E agora? Ó, toma. Não sei. Pega aí. Pegou? Não, não, não. Acho que não. Calma. Aí, peguei. Ó. O Diego, pra onde que a gente leva isso? Não sei. Uh, vai ligar um negócio muito louco aqui. Eita. Que barulho foi esse? Olha, abaixou. Ah, é porque tava fechado. Meu Deus, a gente tem que arremessar a bola nos lugares ali, ó. Ah, que difícil. Que da hora, que da hora. Vai, vai. Calma. Ah, eu vou colocando a bola aqui, vai. Olha isso. Tá, tá. Coloca a bola que eu vou subir e vou acertar no álbum. Calma, calma. Não, Júlia, garota. Eita. Que louco, véi. Ah, mas vai aparecendo várias, eu acho. Ah, tá. É infinita. Calma. Vai. Calma, que é um pouco mais pra baixo, eu acho. E Tibinho, acho que não vai, não. Ou vai. Boa. Boa. Caraca, que legal esse negócio. Tem que acertar no álbum. Eu adorei. Mano, muito da hora. Toma, abaixa um pouquinho agora e vamos girando. Pum, te venho aqui rapidinho de te fazer um negócio. Hum. Tá, toma. Pua. Sabe o que eu acho que eu vou entrar nesse canhão e eu mesmo vou lá, véi? Ah, é. Colocar a cabeça em Tibinho ali. Ai, passei. Será que dá pra entrar? Não dá pra entrar, multir. Tu nem espera, meu. Calma. Pode ir? Pode. Uau! Mais um bola! Eita. E agora? Uau, meu Deus! Que louco, velho! Sabe o que eu tô vendo ali, multir? Olha o que que tem ali, aquele negócio lá que tem que colocar as bolas. Então, calma, vai. Vamos girar esse treco. Daqui a pouco a gente vai ter que fazer isso, hein? É, então. Exato. Putz, esse negócio é de ficar subindo. Tibinho, mas espera. Pera, por que que tu tá vindo aí e a gente não acabou ainda os alvos? Não? Não. Ah, foi mal. Achei que já tinha acabado. Ó, faltam dois aqui, ó. Mas sei lá, eu vou fazendo aqui, se quiser. Não, eu vou te ajudar. Deixa eu pegar aqui. Opa, é pra cá. Sobe, sobe, sobe tudo. Esse aqui tem que subir tudo. Esse aqui tem que subir tudo. Não, Júlia! Não! Ai, foi mal! Ai, foi mal! Ai, desculpa! Pode ir. Ai... Ai, vai. Pode jogar. Acaba. Vai. Vai, 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 vai. E agora? Uhul! Caraca, eu vou esse mapa. Ai, eu adorei, Murti! Esse mapa é tudo pra mim. Esse mapa é tudo pra mim. Calma. Nossa, sério. Esse mapa é tudo pra mim. Vai, deixa eu continuar aqui. Girando, girando, girando. Ela, calma, ela gira. Ela, calma, ela gira. Calma aí. Calma, calma, calma. Opa, tem que descer muito. Vai, 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 Murti. Calma, um pouquinho mais pro lado. Deu, vai. Eita. Vai, vai, vai. Acho que ele ainda vai. Que dá. Vamos tentar, espero que ele dê. Bom! Aêêê! Ó, ó o alarme, ó o alarme, ó o alarme. Isso quer dizer que vai abrir uma porta. Caraca, que louco, velho! É de ventilador. Meu Deus, não, vamos no outro primeiro. De ventilador, deixa pro outro, vem. Tá bom, vai. Meu Deus, mano, que loucura, velho. Esse negócio de alvo foi muito legal, velho. É, olha isso. Muito louco, muito louco. Tá, e esse? Como é que será que sobe? Tem que esperar ele descer e tal, assim, subindo? É, né? Vamos pegar uma de cada lado, vai. Vai, vamos. Aêê. Vamos esperar subir agora. Ó, tem que pular que ele dá o impulso. Ah, não, não. Mas acho que é suave. Acho que... Tá vendo, ele dá o impulso. Boa. Oi, Tibim. Oi, multi. Tudo bem? Ai, fiz mais besteirinha. Nossa, desví, calma. Fiz besteirinha, multi. Ai, ai, ai. Ui. Eu acho que eu também. Eu fiz também. Ai, já tem que descer tudo. Ah, não. Ô, mas quem sabe, então, fica nesse. Vai fazendo esse que eu vou lá no ventilador. É, eu acho que é melhor, viu? É melhor. Cada um vai um. É. Ai, a gente vai fazendo tipo as duas. Beleza. Tá, vai. Fechou. Só pra ver como é que é, né? Ai, se for muito coisado, aí eu te chamo pra me ajudar. Tá, beleza. Tá, bora, bora. Hum, vamos ver o que tem. Ah, tô vendo já a bolinha dali. É, então. Aqui no ventilador tem três bolinhas, velho. Aham. Uou, 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 uou. Meu Deus. Eu fui arremessada já pra dentro de uma bolinha. Putz. Ai, caia. Não, eu peguei a primeira já. Ai, eu não consegui. Peguei, peguei uma boa. Tá? Tô levando ela lá já, Tibim. Ai, não acredito. Não, tu vai conseguir, Tibim. Tu vai conseguir. Calma. Ah! Caí. Não, é difícil mesmo. Esse daqui do ventilador eu consegui na sorte a primeira, mas foi só uma das quatro, né? Calma aí, mano. Tá, calma. Calma aqui, ó. São duas, eu acho, múltiples pra você. É, porque a bola tem que ir no lugar exatamente dela, né? Porque senão não funciona. Aham. Então, deixa eu ver qual que é o dela. Será que é esse? É o que abaixa. Quando abaixar... Não, exato. Quando abaixar é porque é. Mas, tipo, deu errado o primeiro que eu tinha colocado. Tá, e agora? Como é que eu vou pra lá? Tá. Hum. Deixa eu pensar. Uhuuu. Tá, agora eu preciso achar um ventilador que me empurre. Tá, esse aqui veio fácil, né? Foi tranquilo. Aí agora a gente tem aquele ali, que é só supostamente... Tô chegando, tô chegando, múltiplo. Conseguiu a bolinha? Boa, coloca lá então, tibim, que daí a gente... Calma, não, tô chegando, tô chegando. Ah, tá. Tô quase. Aê? Cheguei, consegui. Uou, 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 uou. Tibim, 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 tibim. Meu Deus. O quê? Nossa, esse negócio do ventilador. O que tem o espanholgador quando você pula, múltiplo? Nossa, é sério? Aham. Ai, que louco. Esse do ventilador é muito louco. Vem aqui depois. Tá, eu tô... Eu acabei de achar a bolinha, mas eu, múltiplo só vi uma ali. Não, aqui tem mais três. Ah, as três estão aí. Então, estão aqui. Tá, eu vou encaixar aqui onde eu acho que pode ser. Tá, fechou. Vai, vai. Tenta aí. Tá, não é nesse. Deixa eu ver se é nesse. Não. Será que é tu é nesse? Deixa eu ver se é nesse. Não. Não. Boa. A minha foi, a minha foi. Boa. Boa, só falta uma. Caraca, só falta aquela ali. Vem cá, tenta fazer, porque é muito divertido esse. Ó, tibim. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Vem cá, vem cá, vem cá. Esse aqui, ó, você tem que ir. Olha isso, que louco. Eu quero ir contigo, mas vem. Ó. Olha que sobe. Aqui, ó, vem cá, vem cá onde eu tô, vem cá onde eu tô. Calma, tô chegando. Sobe aqui. Tá, e agora? Só vem, vem cá. Ai, meu Deus do céu, viu? Onde que tá a bola pra eu saber? Não, só vem cá, esquece a bola. Tá, vai. Três, dois, um e... Vem. Pula. Tá. Ai, ai. Aí, empurra. Ai. Aí, empurra pra lá. Uhul. Uhul. Que da hora. Deu certo, Lut. Pode pegar, tibim, vai. Vamos pegar juntas. Vai. Uhul. Meu Deus. Eu peguei seu cabelo. Vamos juntas. Eu vou colocar a sua cabeça. Eu vou colocar a sua cabeça lá pra ver se fecha. Tá, vai. Coloca pra ver se fecha. Ai, eu tô amando isso. Esse jogo é muito legal, velho. Aê. Pronto. Conseguimos. E agora? Olha, o alarme toca. Quando o alarme toca é porque vai abrir. Vai, abre, abre. É a dança do abrir a porta. Vai, vai. É a dança que abre a porta. É a dança que abre a porta. Olha a dancinha, Lut. Olha só. É a dança que... Tem que apertar mais. Ai, que legal. Mano, gente, esse aqui vai ficar pro próximo vídeo. E já continua esse negócio, tá bom? Então já deixa o like. É, a gente conseguiu. É só pra abrir aqui agora. Isso. Depois a gente faz isso. Isso, exatamente. Já deixa o like, gente. Se inscreve no canal. Se inscreve e vê mais esse maluco porque ele é muito da hora. E é isso. Um grande beijo. Se inscreva no canal do ItBin. Se inscreva no meu canal se vocês não são inscritos. E é isso, tá? Um beijo. Sempre um vídeo. Falou, galera. Tchau. 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 Tchau.